Opa! Uma ótima hora de almoço pra você que tá em casa. Agora meio dia e dezenove. Seja muito bem-vindo a mais um SBT e você. Estamos ao vivo mais um dia, graças a Deus. Obrigada pela sua companhia de sempre. Eu tô aqui meia rouca, meia boa, do mesmo jeito. Tempo seco, né, gente? Não tem jeito. Tô tomando água, tô me cuidando. Mas, ó, quero saber se você aí de casa tá se cuidando também, hein? Então aproveita, se cuida mesmo, porque esse tempo aqui, ó, dorzinha de garganta vem pra todo mundo. Crianças, idosos, então vamos lá. Bastante água, deixa a casa bem úmida, o máximo que você puder, tá bom? E vamos nos cuidar, né? Mas hoje o programa tá gostoso demais, tem muita informação pra você. Vamos ver? O SBT e você começa agora e eu tenho uma dica especial sobre os cuidados que você deve ter se quiser fazer a extensão dos cílios. Você já flagrou o seu filho brincando sozinho e conversando como se estivesse com outro amiguinho? Pois é, só que eu fiz suco. Pois é, são os amigos imaginários. Por que será que as crianças fazem isso? E a Praça do Povo é Nossa, caso especial, imperdível com o Jean Dornelas. Tudo isso agora, aqui no SBT e você. Viu só quanto assunto interessante? Então aproveita e fica coladinho com a gente aqui, combinado? Ó, quero saber o seguinte, você tem filho em casa, sobrinho, neto? Você já ouviu? A criança conversada, você fala, ué, mas ela tá sozinha lá no quarto, tá conversando com quem? Esses são os amigos imaginários. Mas aí você para pra pensar, será que isso é legal, a criança? Será que isso faz com que a criança desenvolva um pouco mais a personalidade dela? Ou será que os pais devem ficar atentos? Quem é esse bendito amigo imaginário que o meu filho tanto fala? Eu vou conversar com a Aline Menezes Guiduti, ela é psicóloga e neuropsicóloga também. Vai explicar pra gente esse amiguinho imaginário aí das crianças. Tudo bom, Aline? Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Primeiro eu queria tranquilizar os pais. É, já começa da notícia boa, vai. Dizendo que é um processo saudável, até esperado do desenvolvimento infantil. Porque a criança, ao se desenvolver, ela utiliza de recursos lúdicos, é o brincar, é o mundo do faz de conta. E a gente mesmo estimula isso, né? Contando a historinha, interagindo com a criança dessa forma, trazendo o imaginário sempre pro desenvolvimento, né? Então, como que se processa a escolha ou a criação do amigo imaginário? A criança, muitas vezes, o primogênito ou aquele filho que não tem irmãozinhos, ou diante de uma separação, de uma situação assim, ela traz o imaginário pra dentro da realidade, né? Ou seja, ela criou um amigo pra interagir com ela, né? E no dia a dia, ela vai, então, desenvolvendo as competências linguísticas, afetivas, sociais, através dessa figura do amiguinho que ela brinca e realmente pra ela é real. Então, ela tá treinando uma relação, né? Uma relação real que ela vai ter futuramente através do imaginário. Isso é muito bom, porque ela só tem ganhos, né? Ganhos sociais, ganhos cognitivos, ganhos linguísticos e ganhos emocionais que são os principais. Olha só que bacana. É muito legal. E tem uma idade, Aline, pra assim, que você pode considerar normal? Quando começa a surgir o amiguinho imaginário e até que idade que ele vai embora? É, muito bom esse questionamento, né? A gente percebe assim, ideal é que a criança possa fazer isso com naturalidade. A partir dos três anos, como recurso linguagem, já está mais consolidado, né? Então, a criança faz frases completas, ela interage com este universo da linguagem, da comunicação, ela tá apta pra ter o amiguinho imaginário. Então, é normal que comece a partir dos três anos, se intensifique aos quatro, cinco anos de idade. E quando que a tendência é que esse amigo vá se despedindo, né? Vá sumindo. Quando a criança vai pra escola e tem já vários amigos presenciais e reais, né? Então, ela vai substituindo naturalmente o amigo imaginário por esses amigos reais, que são o processo de socialização. Pode ser que uma criança curta tanto essa brincadeira de ter um amiguinho que ela criou e que ela domina, que ela controla, porque nem sempre... Verdade, né? Não, nem sempre esse contato... O amiguinho vai brincar do que ela quiser brincar, sócio. Nem sempre esse contato é positivo. Às vezes ela dá bronca, às vezes ele não quer comer e ela age como a mãe. Ela imita a professora, ela leva no cinema. Então, é muito dinâmico esse processo. Então, às vezes, demora um pouquinho mais pra ela se livrar do amigo. Mas, normalmente, é com oito, nove anos. O que eu brincava com isso, eu brincava de venda. Eu lembro, eu ponho a tábua de passar roupa da minha mãe, enchia de bagulhinho lá e eu era vendedora. Nossa, o que eu atendia de gente? Atendia uma senha, tinha uns 100 amigos imaginários. Já tinha habilidade social, né? Nossa, todo mundo chegava e eu, ah, tá, o que você quer? Ah, tá, falando sozinha. Pois é. Na época, pra mim, aquilo era tão real, tão real que eu lembro até hoje. Mas eu fico imaginando meus pais olhando de fora. Ela tá louca, né? Tá louca, né? Tá doida essa menina. E eu era grandinha já, viu? Acho que eu tinha mais de oito já. Acho que eu tinha uns nove, dez aninhos. Olha que legal, né? É saudável. Muito bom. Então, a gente foi conhecer, pra mostrar também pra você, depois a gente comenta ali nesse caso, né? A Milena. Gente, a Milena tem dois aninhos, uma fofurinha. E ela tem o seu amiguinho imaginário. Vamos ver. É comum a gente observar as crianças brincando e conversando sozinhas. Só que eu fiz suco. Elas criam um mundo paralelo e vários amiguinhos imaginários. A mamãe e a vovó da Milena já viram ela fazendo isso. E várias vezes. A Milena, ela é uma criança muito tímida. E ela teve fases de ser mais tranquila. E depois de um tempo, faz um tempo mais ou menos, uns seis meses, ela ficou muito mais. Não sei o porquê. Então, eu acho que isso ajudou pra ela criar os amiguinhos dela, os coleguinhas dela, que ela brinca. O momento que eu posso dar atenção, o diálogo é entre eu e ela, tá? No momento em que eu tô na correria do dia a dia, pra poder sair pro meu trabalho, ela vai e tem momentos em que ela se relaciona com os brinquedos, a boneca, os bichinhos que ela tem, né? Ou se não, ou o momento que é o amiguinho específico dela, né? Que ela se chama de Miguel. Ela tem o Miguel, que é o amigo imaginário dela, e ela gasta lenço umedecido com o Miguel. Então, ela pega o tubo de lenço e ela tira o lenço. Ela fala, ah, o Miguel fez cocô, eu tenho que limpar o bumundo do Miguel. E vai tirando o lenço, vai tirando o lenço. Aí, às vezes, a gente fala, Milena, já limpou o bumundo do Miguel. Chega, já deu. Deu de lenço. Aí ela, não, mas é que ele tá muito de cocô e vai, tira, gasta todos os lenços no desse dela. Eu, assim, eu não me preocupo muito com isso. Eu deixo tudo correr naturalmente, né? Não levo, assim, num foco, não fico muito, assim, ligada muito seriamente nessa situação. Porque eu acredito que tudo transcorra de forma natural, né? É o desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento. Porque eu acredito que nesses momentos, é um momento de desenvolvimento. Então, nesses momentos, ela vai, ela pode pôr as angústias dela, ela pode estar colocando as alegrias dela pra fora. E ela vai demonstrando pra gente, nesse brincar, nesse mundinho imaginário dela, ela vai estar pondo as vontades dela, os desejos dela. Então, eu acho muito bacana. Essa questão dos amigos imaginários dela, eu não acho ruim. Eu não tenho uma certeza absoluta, mas eu acredito que eu, quando era criança, eu tive três. Então, eu acho que não é ruim. Até porque, não sei, pra uma criança que, às vezes, tenha várias coleguinhas, ou uma que não tenha, a Milena, ela fica muito com um adulto, não deixa de ser um passatempo, não deixa de ser um amigo, não deixa de ser uma forma dela, de certa forma, se abrir. Então, eu acho que não atrapalha em nada, até ajuda. Pelo menos, ela não vai ser uma criança trancada, ela não é uma criança totalmente fechada. Nos momentos que ela não quer brincar com a gente, ela vai brincar com o colega dela. Isso aí, então você viu só, a Milena brinca com o Miguel, que é o amiguinho imaginário dela o tempo todo. Aline, nesse caso, assim, que não são vários amiguinhos, e sim, um amiguinho fixo, ela tem certeza que o Miguel está ali com ela o tempo todo brincando. Também é comum? Mira, é muito tranquilo, muito comum, saudável, e até esperado que aconteça. Isso é um treinamento, ela está treinando essas competências sociais que vão ser tão úteis depois no dia a dia. Quando ela tiver o amigo já real, ela tem repertório para lidar com esse amigo. Isso é fantástico. A mãe não precisa hiperestimular, ela age naturalmente como a Isadora fez, está perfeito. Aliás, eu queria aproveitar para dar uma dica para os pais que estão em casa, de como não agir, então, com o amigo imaginário. É, porque quando que está sendo prejudicial aquilo para a criança, se é que fica em algum momento. Sim, prejudicial é quando estiver causando algum dano emocional, afetivo para a criança. Mas eu vou só dar essa dica rapidinho, um instantinho, assim, ó. Pode falar. Quando, pais, que não, não, o que é reprovável na atuação com o amigo imaginário da criança. Como o amigo imaginário é uma criação própria, né, o que é prejudicial? Que o pai se aproprie daquele amigo, ou para mandar um recado para a criança, para dar uma bronca. Por exemplo, nesse caso, olha, Miguel, fala aí para a Milena, que se ela não comer, ela vai, não vai ganhar a sobremesa. Você vai embora. Isso. Ou se ela não tomar banho, ela vai para o castigo. Utilizar o amigo imaginário. Isso não é legal. Não é legal. Olha lá. Ele é uma criação dela. E é meio que normal, acho que a mãe pensar em fazer isso, né? Pois é, né? Porque a criança gosta tanto. É, ou então brincar mais com o amigo imaginário do que a própria criança, se apropriar dele também é péssimo. Porque ele é uma criação dela. Tem que deixar naturalmente. Deixar ela interagir. Quando que pode? Por exemplo, a mãe sentou em cima do Miguel na hora da janta, aí a Milena vai falar, mamãe, você sentou em cima? Ela fala, desculpa, Miguel. Tudo bem. Tá. Mas a Milena solicitou essa interação com a mãe. Ok. Entendi. E quando que é prejudicial? Quando a criança chegar e falar assim, mãe, eu não vou para a escola se o Miguel não for. E o Miguel não quer ir para a escola. E aí? Aí precisa de ajuda. Porque aí ela está trocando a convivência social normal, né? Saudável assim também com os amigos, com as outras situações, pelo amigo imaginário. Aí a gente começa a se preocupar realmente. Ou deixa de comer, deixa de ter atividades da vida diária normais e esperadas para ficar obsessivamente com o amigo imaginário ou se sente responsável por ele. Como se ela fosse a mãe do amigo imaginário. Aí a gente se preocupa porque não é o esperado, né? Pode ser sintoma de alguma outra situação que precisa ser investigada. Muito bem. Ó, tem recadinhos aqui. Você que mandou pelo nosso WhatsApp. Obrigada. Meu nome é Fernanda. Eu sou da cidade de Pereira Barreto. A minha filha, Rafaela, sempre brinca de casinha e conversa sozinha. Às vezes eu fico olhando para ela brincar e me pergunto, será que é normal? Ela tem cinco anos. Normal então, né, Aline? Ai, Fernanda, super normal. Uma gracinha. E mais um recadinho da Terezinha Tavares de Brauna. Um beijo para você, Terezinha. Mira, boa tarde. Gostei muito desse assunto porque o meu filho Alexandre teve um amiguinho imaginário e eu não entendia nada, mas ouvi outras pessoas dizerem que os filhos delas também tinham. E depois o tempo passou e o amiguinho desapareceu. Tudo dentro do esperado então, né? Às vezes a pessoa nem lembra que teve amigo imaginário. Os pais se lembram mais. Olha só. Porque é uma coisa totalmente natural. Agora eu vou mudar de assunto com você. Eu estou olhando, você é uma mulher bonita, loira, olhos claros. Obrigada. Você já fez alguma vez extensão de cílios? Você já mexeu nos seus cílios alguma vez? Olha, ainda não, mas eu adoraria. Eu sei que é amigo demais. Demais, aquele olhar iluminado, aquela coisa exótica, eu adoraria, viu? Você já acorda, né, com o olhar 43. Sim, sim. Eu vou conversar sobre os prós e contras da extensão de cílios e já volto aqui com você. Perfeito, obrigada. Porque olha, gente, realmente virou uma febre, né? Virou uma febre colocar os cílios. Muita gente, eu, por exemplo, tenho os cílios bem curtinho, né? Pouco volume. Você passa, 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 passa o rímel e às vezes não adianta, né? Agora não, agora a gente tem essa técnica. Mas a gente precisa ficar de olho. A doutora Fernanda Kaiser, oftalmologista, está aqui comigo e vai falar dos prós e dos contras. Tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Não é verdade, Kip? Você tem? Eu tenho, eu coloquei. Sim, não, né? É, por aqui para fazer um teste. Fica muito legal, né? Fica assim, fica muito legal. Só que tem que tomar cuidado, saber onde fazer, tudo direitinho, né? Por isso, então. A Fernanda, ela é oftalmo. Então, entende bem o que a gente vai querer passar para você. Não é que a extensão dos cílios é uma coisa errada, que você não tem que fazer, que vai te prejudicar a visão. Não. Então, a gente vai explicar direitinho aqui o que pode acontecer, se você tem uma alergia ou não, ok? E fazer num lugar bem correto, né? Isso. Então, vamos começar do comecinho. A extensão dos cílios, doutora, ele é colocado em cima do próprio pelinho, certo? Isso. Quando que a gente vê que essa extensão foi colocada errada? Na verdade, é o alongamento que eles dizem hoje. Até hoje, nós tínhamos muito o costume de colocar os cílios, puxar isso normalmente aquele todo inteirinho. Coladinho. Isso, coladinho, que durava um tempo, você ia para a festa e pronto. Hoje tem essas técnicas novas, existe a técnica dos tufinhos e do alongamento dos cílios. A do alongamento é mais tranquila, causa menos efeitos maléficos para os olhos. Mas por quê? Na verdade, o alongamento, ele é colocado no fiozinho adulto, porque a gente tem o fiozinho adulto dos cílios e o bebezinho, né? Vamos explicar dessa maneira. Tá nascendo, já tampou para cair e o outro que está nascendo agora. Então, e aí, o que acontece? O profissional tem que colocar esses cílios grudadinho um ao outro, dos cílios natural nosso e dos cílios adultos. Por quê? Porque ele já é um cílios que já está mais velho, logo ele vai cair e ele vai cair junto com esses cílios puxiço, com esse alongamento que foi feito. Se ela usa os cílios bebezinho, ele é pesado para os cílios novinho. Então, ele vai causar essa queda muito mais rápido e você vai perder cílios. Nós temos de 90 a 120 cílios na parte superior e 80 na inferior. Que legal, gente. Alguém contou. É, alguém contou. Aproximado, né? Mas eles são separados em tufinhos, né? Mais ou menos assim. E esse alongamento, ele não é colado na pele. Então, tem um pouquinho menos de alergia do que aquele tufinho que você encosta, que você cola na pálpebra mesmo. E, doutora, quanto tempo demora para os cílios nascer e cair? Porque eu posso calcular mais ou menos esse próprio tempo. Isso, de 30 a 45 dias. Ele cai, ele é renovado. Ele vai se renovando, isso. E por isso que a gente fala que quem usa cílios puxiço muito tempo tem que, em algum momento, ficar um mês sem colocá-los. Para dar tempo desse fio se renovar e nascer naturalmente. Uma coisa que acontece muito, que chega muito na clínica, paciente com uma queixa de irritação. Ah, parece que tem um cisquinho no meu olho, parece que caiu os cílios e, na verdade, eu não tenho nada. Porque ele fica com medo de lavar, de fazer higiene, porque não pode usar o demaquilante, porque ele tem óleo, ele acaba dissolvendo a colinha mais rápido. Então, o paciente... Ah, isso. Fica mais difícil. Só que ela pode ser feita e ela deve ser feita com um champuzinho de onça, um neutro, alguma coisa que você possa lavar sem que você derreta essa cola. E fazer com um cotonetinho, né? Uma coisa um pouco mais delicada e mais suave, né? E é importante também a cola, quando você for ao profissional também, a cola tem uma boa qualidade. Cuidado para não cair na córnea, porque isso causa uma seratite química, uma queimadura mesmo. Meu Deus, gente. Se sentir... Os olhos da gente são tão delicados, né? Exatamente. Todo cuidado é pouco, né? Com certeza. E você está falando tanta coisa e agora eu estou pensando aqui. A maioria dos estabelecimentos, difícil a gente saber, né? Essa maioria, né? Porque agora todo mundo faz. Muita gente faz. Mas você entendeu o conhecimento que essa pessoa que vai pôr os cílios em você tem que ter? É. Nem todo mundo sabe qual é o cílios que está nascendo. E os cílios que está caindo, o material que a pessoa usa mesmo, se for muito conchagudo, cuidado para não machucar os olhos. Tem muita gente que usa qualquer anestésico lá porque acha que colocar cílios não dói, não é para doer. Se estiver doendo, tem alguma coisa errada. Caramba, né? Imagina. Então você vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar agora um lugar que nós fomos, tá? Onde esses cílios foram colocados corretamente, seguindo todas as normas de higiene e tudo dentro do que a doutora falou para não causar problemas, ok? Depois a gente vai falar quais são os sintomas de uma possível alergia você que colocou, tá? Vamos conferir. Cílios longos e volumosos. Esse é o sonho de muitas mulheres. Mas nem todo mundo nasce assim. Para isso, existem vários procedimentos e entre eles está a extensão de cílios. A extensão de cílios é uma técnica que veio com maior intensidade e peso aqui no Brasil há dois anos, mais ou menos. Ela é uma técnica que é usada no mundo todo. Ela consiste no quê? Na aplicação de cílios sintéticos sobre os cílios naturais das clientes. Nós utilizamos o adesivo, que é a cola, né? É uma cola apropriada para esse tipo de procedimento. Nós aplicamos, então, esses cílios na cola e colamos no fio natural da cliente. Existe apenas uma contraindicação, que é para as pessoas que têm alergia do cianacrilato, que é um dos componentes principais do adesivo, né? Embora não exista nenhum contato direto com a pele para poder causar essa alergia. Mas como as alergias são muito variáveis e podem causar uma reação até mesmo, pelo odor, então nós não recomendamos para pessoas alérgicas, especialmente ao cianacrilato. Hoje, a Suelen veio fazer a manutenção e aumentar um pouquinho mais o volume dos cílios. Eu fiz o fio a fio, que é o clássico, né? E como eu tenho poucos cílios, eu tenho muito pouco, então ele não estava dando aquele impacto, né? O que eu queria realmente. Então eu optei para fazer o volume. E aí eu pesquisei sobre a técnica e vim até aqui para poder estar fazendo o volume. Mas na hora de escolher a profissional que vai fazer a aplicação, fique atenta e observe se ela vai cumprir todas as normas de higiene. Nós utilizamos todos os materiais que são descartáveis de uso, que é feito no procedimento. Nossas pensas são esterilizadas em autoclave, então nós prezamos essa segurança mesmo para nós e para a nossa cliente. Que linda que ficou a Suelen. Você viu só, gente? Isso dos cílios que a gente está falando aqui, isso vale para tudo o que você for fazer. Qualquer coisa. Se for fazer à mão, você tem que observar tudo isso. Não vai confiando em qualquer lugar que você vá. Não vá pelo preço. Às vezes vale a pena você esperar mais um mês, juntar um dinheirinho a mais e depois fazer num lugar bacana do que você correr esse risco. Principalmente, pelo amor de Deus, nos nossos olhos, né, doutora? Com certeza o barato sai caro. Muito caro. Então a gente mostrou aí a maneira correta de colocar os cílios. Então você indica colocar, você acha bacana desde que seja assim? Então, eu não estou te dizendo que eu indico. Indicando, né? Você aprova, vamos dizer assim. É, na verdade, a maioria das mulheres hoje querem fazer. Então elas vão falar no consultório e falam assim, ah, é contraindicado. Não, não tem uma contraindicação. Mas, desde que seja uma coisa bem feita, num lugar apropriado. Não é qualquer pessoa. Você vai, ah, ela aprendeu a fazer, ela era, minha manicure, sei lá, resolveu fazer os cílios postiços. Não é assim. Aí você vai e coloca. Não, tem que saber exatamente o que eu estava falando na pauta. Higiene, o lugar apropriado. Tem alguma técnica que logo de cara a gente chegue num lugar e a gente leigo, consiga bater o olho e ver que está errado? Então, não, com essa cola eu não vou fazer, com essa técnica não é uma coisa difícil, né? É complicado, porque são várias, né? Exatamente. E, principalmente, você questionar como é feito, que material você usa, qual é o cílios que você usa. Você tem vários tamanhos de cílios. Porque você tiver um cílios curto, como o seu, por exemplo, que nós estávamos conversando. Se você colocar um cílios muito longo, vai pesar o couro e vai cair o teu cílios muito mais rápido. Você vai perder a sustentação, vai perder os cílios postiços. A outra coisa, ah, está te incomodando, vou arrancar, vou puxar. Não, você vai puxar os teus cílios junto. Volta no profissional que ele tem um solvente, que ele vai tirar para você com todo cuidado e tudo mais. Sem prejudicar os seus cílios. Exato, conversa com a pessoa, em qual cílios você cola, qual é a técnica que você usa. E passa para o teu oftalmologista, ele pode te orientar, te ajudar. No outro bloco a gente vem conversar das alergias, tá? Para você falar quais são as possíveis alergias ou problemas, quando que a pessoa coloca os cílios e vê que tem alguma coisa errada ali, tá bom? Já volto para a gente continuar. Agora eu quero falar com você que mora aqui em São José do Rio Preto, toda a região. Olha só, o Saúde Cap está chegando. E o valor do certificado de contribuição é só 20 reais. Baratinho, né? Para você concorrer a tudo isso que eu vou te falar. Olha lá. No primeiro prêmio, 5 mil. No segundo prêmio, 10 mil. No terceiro prêmio, 15 mil. E no quarto prêmio tem 500 mil reais para você. E tem ainda os giros da sorte com 10 motos Honda CG. A realização é do Hospital de Amor e o sorteio é dia 8 de julho, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Então, corre lá. A semana está só começando e dá tempo de você comprar o seu, tá? Daqui a pouco eu volto para a gente continuar o nosso bate-papo. Lembrando que no último bloco hoje tem a Praça do Povo é Nossa com o Jean Dornelas. Então, não sai daí. Já voltei, meio-dia e 43, acerta o seu relógio aí junto com o meu para a gente seguir junto mais essa tarde gostosa. Agora eu quero falar com você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Você já comprou o seu certificado do SPCAP? Então, corre lá. Ele custa só 20 reais e você vai concorrer a esses prêmios que eu vou te falar. No primeiro tem 5 mil reais. No segundo tem 10 mil reais. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio tem 500 mil reais para você. E ainda tem os giros da sorte com 10 motos Honda CG. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E o sorteio é dia 8 às 9 horas da manhã aqui no SBT Interior. Então, corre lá e compra o seu, tá bom? Eu estou batendo um papo aqui, já conversei com ela no primeiro bloco. Vou continuar nosso bate-papo aqui com a Aline falando sobre os amigos imaginários das crianças. Seu filho aí em casa tem um amigo imaginário? Ela já falou que é super normal. Se você perdeu a nossa conversa, você entra lá no Face depois, revê o nosso primeiro bloco porque vale a pena. Agora, Aline, uma coisa que eu estava pensando. Você acha que a criança pode refletir nesse amiguinho algum possível incômodo que ela esteja em relação aos pais, escola? Ou, num caso pior, até de um abuso? Sim, porque como ela está modelando, ela está agindo com o amigo imaginário, com os modelos que ela tem, que ela traz da sua própria educação, da educação acadêmica, familiar. E nem sempre são os pais que ficam com essa criança, né, Miriam? Então, é muito importante que os pais estejam atentos quando ela vai, então, imitar a mamãe. Se for uma mamãe que só grita, que agride verbalmente, né, que é muito hostil com a criança, ela precisa, a mãe precisa investigar também isso. Por quê? Então, ela fica com uma cuidadora, né? Aí a criança começa a agir de uma forma muito agressiva com o amigo imaginário, repetindo uma situação de mãe. Então, isso é crítico. Na escola também. Então, ela pode refletir naquela relação que ela criou, pode ser também fruto da imaginação, mas pode ser real. Então, precisa ser investigado. Não é que seja. Entendi. Mas precisa investigar, né? Se aquilo vai, acontece sempre ou, né, tem alguma coisa de anormal. Olha, o caso da Franciele aqui. Franciele, um beijo pra você, obrigada. Ela é de Adolfo, São Paulo, ó, que legal. O filhinho dela tem três anos, ele conversa sozinho, ele canta sozinho e ele briga. Bravo. Confesso que fico preocupada. É normal e até que idade ele pode fazer isso? Três aninhos, porque imagina três aninhos, né, gente? Nem fala direito, né, brigando. Tudo muito precoce hoje, né? Não é? Sim. Às vezes pode ser só a expressão da personalidade dele. É uma criança um pouco mais efusiva, pode ser uma criança muito criativa, porque veja bem, ele utiliza recursos artísticos. Ele canta. Ele briga. Ele tá interagindo, utilizando o universo múdico que ele tem. Então, por si só, não é preocupante. Agora, se ele começar a refletir nas relações externas também com a família, algo mais agressivo, mais hostil, tudo é a questão do bom senso e da observação. É muito importante que os pais estejam atentos a qualquer mudança de comportamento associada ao amigo imaginário. Pode dar pistas, né, e pode começar a ser, pode também ser sintoma, Mira, de uma patologia. E a gente não pode desconsiderar. Então, nem tudo é lindo. Tudo tem que ser observado direitinho. Tudo tem que ser observado com o olhar atento da mão. A frequência também? Tem uma frequência que isso pode acontecer? Isso, exatamente. Se ela fica o dia inteiro acompanhada desse amigo imaginário e começa a ficar obsessivo, também pode ser um sintoma de transtornos específicos, né? De obsessões. Tem casos, você já ouviu, de crianças terem esse amiguinho imaginário e de repente a mãe engravidar novamente e, né, com a vinda de um bebê. Essa carência vai, talvez acabe? Sim, é não. Acontece isso? Ela começa a brincar daí com o irmãozinho e o amiguinho vai embora? Pode, é muito comum. Quando vem o irmão, abandonar o amigo imaginário e substituir pelo irmão. Mas pode acontecer também de, ao se sentir enciumado, que ele recorra também ao amigo imaginário. Porque aí é o meu refúgio. A gente sabe como vai reagir, né? Ele tá se sentindo de uma forma abandonado, então ele vai recorrer ao amigo imaginário. Por isso que é só observar e conduzir o processo, né? A criança tem essa necessidade de ter o controle de alguma situação, de interagir com outra criança e isso tem que ser só observado e monitorado. Pra que seja natural e bem-vindo, né? E bem-aceito. E ela vai expressar ali traços da personalidade. Por isso que eu falei, ela tem muitos ganhos. Que são ganhos sociais, são ganhos cognitivos. De todas as funções cognitivas são estimuladas ali, né? São ganhos afetivos, emocionais, certo? Então, ela tá... Linguísticos. Nossa, como ela desenvolve oralidade nessa brincar, no brincar, não é verdade? E é um recurso tão importante. Olha aí, né? Tá vendo? Só ontem eu tava aguardando meu marido numa consulta e tinha um piquetico do meu lado, assim, sei lá, acho que ele tinha uns dois anos, gente. O tempo que eu fiquei ali, ele ficou no celular vendo, sei lá, galinha pintadinha, alguma coisinha, meu filho já tá grande, não sei mais o que que passa, né? Pra criança. Mas ele tava vendo lá um desenhinho bem infantil, né? E aí, na hora, eu fiquei pensando, ele tava tão concentrado, gente, vendo aquilo, ele não desviou o olhar pra nada, porque as crianças, elas se concentram quando elas querem alguma coisa e elas só vão absorvendo, absorvendo, né? E eu fiquei de olho, ele ali, ele ali, ele ali, eu cheguei, ele tava, eu fui embora, ele continuou ali, né? Então, eu fico imaginando, também pode ser isso, né? Claro. Alguma coisa que ele viu, algum joguinho, porque a internet tá na mão deles, né, gente? O tempo todo, né? É uma realidade. Ele pode ser isso também, um reflexo de muita informação, né? Pode, pode também. De muito estímulo. A minha filha mais velha tinha um amiguinho imaginário, com quem ela interagia, dava nome e punha lugar na mesa, mas ela tinha total consciência de que era imaginário. De que ele não existia, tá? A criança normalmente sabe. Sabe, né? É uma brincadeira. É, isso, ela inventou. Da mesma forma que ela brinca de casinha, brinca de escolinha, ela brinca com o amiguinho que ela criou. Entendi. E é uma, é bom porque ela se apropria daquilo como algo dela, né? Ah, que legal. Que ela tem e que ela controla. Muito bem. Aline, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada, tá bom? Valeu por ter vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Vou continuar o meu outro bate-papo agora com a doutora Fernanda ali pra saber. Gostou dos cílios? Adorei. Adorei. Eu vou querer fazer. Essa semana mesmo. Vou lá também, não tem jeito. A doutora Fernanda tá conversando comigo sobre a extensão ou alongamento dos cílios, né? Que hoje virou febre entre as mulheres e a gente já mostrou no outro bloco como que ele tem que ser feito corretamente pra você não ter problemas. Agora, doutora, coloquei os cílios. Quais são os principais sintomas que eu vou notar logo de cara, sem ser talvez o peso, o estranhamento, né? Do início, que tem alguma coisa errada. Com os meus olhos, né? Acho que a primeira coisa é o mal-estar que você sente, não só do peso, mas da irritação, hiperemia, não só da pálpebra. É a vermelhidão, desculpe. Tá, não, só pra ficar de dente. O vermelho na pálpebra, não só na pálpebra, como também dentro dos olhos. Bem, chega a sair da pele. Às vezes, sim, porque tem várias circunstâncias. Ele pode estar só com uma alergia tópica da colinha, de ter encostado e tal. Ou ele pode ter tido alguma seratite química, que a gente diz que é uma dor, uma inflamação causada pela cola ou por os próprios instrumentos de trabalho, pode ter lesado de alguma maneira. Então, sentir o desconforto, seja ele qual for, tá lacrimejando o olho, parece que tá cheio de areia, tá doendo pra abrir, tá coçando, volta lá, pede pra remover todos os cílios e depois vai ao consultório. Então, teve uma situação que essa moça, essa moça que colocou em mim, ela me ligou e falou, doutora, eu tô com uma cliente que ela não quer tirar de maneira nenhuma os cílios. Ela não queria tirar, só que ela tá com o olho vermelho. O que que eu faço? Eu falei assim, ela não conseguiu convencê-la a retirar. A retirar. Gente, tá com o olho desse jeito aí que você tá vendo, ó. Exatamente. Tem alguma coisa errada. Não, o dela não tava tão vermelho. Não tava assim? Mas, por precaução, como acho que ela foi orientada a retirar, não é, tava bem menos. Aí ela foi, mandei ela ir na mesma hora na clínica pra eu avaliar. E tava levemente, peremiado, provavelmente dela ter coçado e os cílios, não tinha nenhuma lesão, não tinha nenhum machucado. A gente entrou com a medicação, eu falei, olha assim, até amanhã cedo, se eu não tiver melhor, nós vamos ter que tirar. Não, tudo bem, melhorou uma hora depois da medicação, ela tava ótima. Quanto tempo que eu espero? Quanto tempo que é normal, talvez, ficar com... Não espere. Nem um pouquinho. Não espere. As colocou o olho, começou a ficar um pouquinho irritado ou lacrimejando. Não é normal de ter mexido, às vezes, no olho. Você não vai saber. Então, você não espere. Vai pro oftalmo ou remova, se não der tempo de... Ah, é meia-noite. Tem que pôr e tá normal. Não ficou bem, vá pro médico ou volte pra remover. Depois de remover, também é importante passar ao oftalmologista. Não tem como eu falar pra você, ah, espera uma hora, duas horas, se não melhorar. Isso, entendeu? Porque tem gente que só de mexer no olho já fica, né? Só de mexer tem aflição, incomoda. Às vezes, tomando banho, cai o shampoozinho, você sente mal. Não, não espere nada. Vai pra gente ver. Se precisar remover, a gente remove. Nós não, né? Quem vai remover é o profissional que colocou. Mas nós vamos estar te orientando e medicando corretamente. Nos principais casos de alergia que o cílios causou, desses todos que você falou, qual é, assim, vamos dizer, o mais comum? O mais comum é essa hiperemia, essa vermelhidão na parte branquinha dos olhos, como você mostrou na foto. Tá, ó, desse jeito aí, gente. Exato, isso é o mais comum. E a hiperemia, e o vermelhidão também na pálpebra. Edema, fica inchado. Pode coçar, alguma coisa assim também. E se você coçar, você vai machucar dentro do teu olho. Agora, o mais grave que pode acontecer, na verdade, além dessa hiperemia, que não é grave, isso aí, isso a gente reverte, é uma seratite que eu acabei de dizer química, que é uma queimadura pela cola dos cílios, na córnea, que é essa parte transparente, que fica sobre essa parte colorida. Mas isso é se a pessoa deixar cair dentro dos olhos. É um excesso. Exato. Então, esse é o mais grave. É uma dor muito intensa, tem que correr, tem que se medicar. Isso é uma coisa mais grave, que pode causar até uma certa limitação na visão. Olha lá, gente, por isso que tem que cuidar, né? É como uma conjuntivite também, a gente acha que é simples, tem gente que fala, ah, eu quero pegar pra ficar uma semana em casa. Né? Adora. Eu acho que a gente pensa assim, né? E eu falo, mas isso é grave, pode ser grave. Claro, pelo amor de Deus. E, doutora, adianta alguém falar assim, ah, doutora, eu tenho os olhos muito sensíveis, tal, mas eu gostaria de fazer. Eu posso colocar em três etapas? Pode. Vou lá, coloco um, pra ver se não tem alergia. E depois eu vou e vou capuchando. Coloco mais um pouquinho. Exato. Pode ser feito isso, isso ajuda a evitar, talvez, uma possível, né? Piora? Exato, porque você não sabe se você é alérgico ou não. Coloca um ou dois fiozinhos, vê se não te deu alergia, depois no outro dia você volta e coloca. Não tem nenhum teste pra se fazer, esse teste seria isso? O teste é colocar. É, colocar, você ficar em contato com a cola e tudo mais. Tem uma outra situação também, que tem que prestar atenção, quem tem herpes? Hum, olha lá, gente. É, o paciente que tem o herpes, tá? Ele pode ser reativado em qualquer momento. Ah, a pessoa fez um laser, tem que tomar remédio pra herpes, que pode reativar. A mesma coisa, você manipular muito a área dos olhos, né? Com incômodo e tudo mais, você pode vir a aparecer algumas lesões. Fora que também, o que a doutora disse, né? Pra limpeza também fica mais difícil, né? É difícil, mas tem que ser feita. É, a gente que tá acostumada a chegar em casa e passar o demaquilante, passa o cordão, passa um lencinho de decido, lava o rosto, você não vai ter que fazer, não vai poder fazer esse processo com tanta força, né? Exato. Tem que mudar, talvez, esse ritmo, como você falou, usar um sabonetinho, um shampoozinho. E você limpa, lava, pega o cotonete pra remover com o demaquilante mais a parte de pele. Mas tem que fazer? Tem que fazer. Já pensou? Você vai ficar com maquiagem acumulada aí no olho? Não dá, não. Não dá pra dormir de maquiagem. Não, gente. O príncipe encantado não vem no meio da noite. Não, não vem. Não vem. Vamos ver nesse horário, a gente pode ficar com a gente que a gente quer, né? Legal, doutora. A gente vai assistir agora umas curiosidades da Copa. E eu te convido pra você ficar aqui comigo no último bloco, que tem o quadro do Jean Dornelas pra gente assistir junto. Combinado? Vamos sim, combinado. Assim eu não fico sozinha aqui, tá? Isso. Então vamos lá, Minuto Copa. Minuto Copa. Minuto Copa. Minuto Copa. A seleção com o maior número de cartões vermelhos acumulados é da Argentina. No total, foram 10 jogadores expulsos. O Brasil vem em segundo lugar com 9 cartões vermelhos. Uma hora da tarde, que bom que você tá aqui comigo. E você já sabe, né? Que toda terça-feira tem o nosso quadro especial do nosso advogado Jean Dornelas. A Praça do Povo é Nossa, agora aqui no SBT e você. Oba! Vamos ver o meu amigo Jean lá na praça. Onde que ele está? Se já tem bastante gente lá com ele. Jean, aqui no estúdio, ó. 25 graus. Tá uma temperatura bem gostosa. Tô vendo que você tá no solzão aí. Como é que tá aí o clima, hein? Oi, minha amiga Mira. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo aí de casa. Aqui tá um calor abençoado. Porque olha só, dá uma mostradinha pra nós aqui, ó. Pessoal aqui na praça. Todo mundo aqui em volta. Quem tem questões trabalhistas. Questões de direito de família. E principalmente o direito do consumidor. Vem pra praça, porque aqui a Praça do Povo é Nossa. Mira, aguenta então que agora eu vou atender o nosso pessoal aqui com muito carinho, como sempre. E mandar aquele abraço, né? Mandar um abraço lá pro pessoal do nosso escritório, lá pra doutora Lisiane, pra toda a nossa equipe. Lá pra Só Procon. E quero mandar um abraço especial pra Sete Par. A Sete Par, que é uma empresa que tá chegando aqui com a gente também. Pra passar alguns lançamentos, algumas novidades pra nós. Então eu fico um abraço pra toda a equipe da Sete Par. E aqui o consumidor é respeitado, aqui ele tem as dúvidas esclarecidas. E hoje eu trouxe aqui pra falar com nós o Reinaldo. O filho da dona Cida, lá do São Jorge. Costumo dizer que o São Jorge, Eldorado, Secap, aqui em Rio Preto, é o nosso pedaço. Tem o privilégio de ser nascido e criado ali na região norte. Reinaldo, chega pra cá, vem sentar no banco da praça com nós. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Reinaldo, senta aqui no banco. Gente, vocês aí de casa não vão acreditar. Ele vai contar a história. A dona Cida não veio, porque ela tem 65 anos. Então ele vai contar a barbaridade que fizeram com ele. Dá o contratinho aqui pra nós. Conta pra nós o abuso que cometeram uma loja de uma grande rede. Nós não vamos falar o nome aqui, mas o pessoal vai deduzir. Até porque eu vou tomar medidas contra eles. Conta pra nós, Reinaldo, o que aconteceu. Sua mãe foi lá comprar. Como é que foi essa venda? Como ela queria pagar? Preste atenção você aí de casa, pra você conhecer os seus direitos, não entrar numa enrascada, num verdadeiro. Vou falar a palavra, Reinaldo. Pra mim isso é golpe. E é golpe de uma grande rede. Conta pra nós. Devido a conversão de televisão, minha mãe tinha uma TV muito antiga. Aí ela resolveu comprar uma TV nova. Ela chegou nessa loja, é cliente da loja há muitos anos. É uma senhora aposentada, não tem restrição, nome limpo. Ela foi efetuar a compra de uma TV de 43 polegadas. Eles ofertaram vários planos pra elas. O que melhor acolheu foi, deu uma entrada de 400 reais, uma TV de 1.700 reais à vista. Eles tinham um plano de parcelado no cartão da loja, sem juros. Na hora de ir no caixa, induziram ela a fazer no carnê. O carnê nós sabemos que é pra quem não tem o cartão da loja. Quem tem o cartão da loja pode pagar parcelado em até 10 vezes, sem juros. Ela poderia ter feito pelo cartão? Ela poderia ter feito o cartão na hora, porque ela tinha toda a documentação. Só que mesmo assim ofereceram pra ela o carnê. Como é uma pessoa leiga, ela aceitou o carnê. Pera aí, Reinaldo. Qual foi a taxa de juros desse carnê? Tá num contrato aqui mais de 7% ao mês. Meu Deus, vê se você consegue pegar aqui. Olha só, consegue pegar aí os 7%? Paguei o nome aqui da loja. Consegue mostrar pra quem tá assistindo a gente? 7,15% ao mês. Parece a Jotagem. Quase por aí. Quase não, você é a Jotagem mesmo. E aí não parou por aí não. Pera aí. Já lesaram a dona Cida. Posso falar da dona Cida, né? Não apareceu. Já lesaram ela quando ela podia ter feito o cartão e pago sem juros. Primeira situação. Agora não parou por aí não, gente. Não parou por aí não. O que mais que enfiaram nela? Essa é a palavra que a gente usa no dia a dia. O que mais fizeram com ela? Enfiaram nela um seguro garantia estendido. No valor de 452 reais. Meu Deus, tudo isso? Sim. Aí detalhe, no seguro eles deixam bem claro que o valor de cobertura do bem é 1.699 reais, que era o valor da TV à vista. Aí a TV no contrato ela tá com valor de mais de 2 mil reais. Meu Deus do céu. E foi a tal da venda casadinha, né? Casadinha, né? Casadinha, né? Valor do bem, 2.151. Se é 2.151, como que o seguro só cobre 1.700? Terceiro detalhe, então. Um seguro, foi vendido um seguro pro Reinaldo, pra mãe dele, pra dona Cida, forçadamente, né? Forçadamente. Porque a pessoa de 65 anos de idade, por mais que ela seja lúcida, mas ela é mais suscetível à pressão, né? Sim. É uma pessoa que vai confiar nas pessoas, né? Não é uma pessoa maldosa, igual a gente vê a maldade no mundo hoje. Bom, agora vamos ao seu direito, ao direito da dona Cida. Gente, vamos lá. Primeira coisa. A opção existia. Automaticamente, o consumidor tem que ter... Todo leque de opções é o princípio da informação, está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e é um princípio, é uma regra que tem que ser seguida. O máximo de informações. Então, se eles dão uma informação e induz ela pro que é pior, já é o primeiro ato. Inclusive, é crime, viu? É crime contra o consumidor. O segundo, ela agora está pagando juros de uma coisa, que ela não precisa ter pago juros. Então, esse 7%, que é praticamente uma agiotagem, uma agiotagem, ele foi bom pra questão financeira da loja. Então, a loja vendeu o produto no preço de mercado, normal, ela pagou um juro extorsivo, está pagando quase duas TVs, duas TVs, e pra zangar tudo, colocaram um seguro de 425 reais. Levanta aqui um pouquinho, porque a gente é oprimido, mas nós temos que ficar de pé e erguer a cabeça. O que nós vamos fazer aqui? Nossa equipe da Soprocon vai entrar em contato com a loja, vamos pedir o seguinte, o desfazimento desta venda, o desfazimento desta venda, o cancelamento deste seguro, e nós vamos pedir pra ele a restituição destes juros. Se não fizerem isso numa boa, nós vamos entrar, inclusive, judicialmente. Ok. Vocês têm alguma objeção, se for o caso, entrarmos até judicialmente? De modo algum. Inclusive, se for o caso, a gente se propõe a pagar o valor da TV, entendeu? Não nos negamos a isso, mas não duas TVs, sendo que está levando uma. Agora, gente, você aí de casa, não deixa a mamãe, não deixa a vovó ir sozinha nessas lojas, porque elas têm uma propaganda tão linda. Você liga a televisão, você abre a revista, elas estão lá. Mas, infelizmente, olha o que aconteceu com a Dona Cida, nós vamos agora pra cima, nós vamos entrar em contato com eles, vamos dar a chance deles desfazerem isso, porque senão, nossa, a Praça do Povo é nossa aqui, vai colocar em xeque a idoneidade dessa empresa. E eles têm que viver da imagem. Vamos aguardar, te agradeço por ter vindo aqui. Deus abençoe, bom trabalho. Obrigado, obrigado, Arnaldo. Gente, e eu quero agora bater o martelo contra essa loja e outras lojas que não respeitam o consumidor e abusam das nossas pessoas da melhor idade. Abusam dessas pessoas, a pessoa mais humilde. Então, eu bato o martelo contra essas pessoas, tá? Bem, mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar aqui de loja, de empresa, que respeita o cidadão, respeita o consumidor e respeita a lei. Tô aqui com a minha amiga Márcia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, doutor Jean. Lá no Dr. Colchões, ninguém empurra nada pra ninguém, né? Não, lá não. Então, conta pra nós aqui. Não, empurra sim, empurra um produto de qualidade. Na verdade, a gente entrega um sonho e um sonho real, porque a pessoa deita, dorme e sabe que pagou o preço justo e parcelado. Conta pra nós, hein? Exatamente, doutor Jean. Hoje nós trouxemos uma super promoção, sabe aquele Super King? Ah, o grandão. Exatamente. Ah, pros cabocos folgados. Exatamente, um colchão, box mais colchão Super King, aquele colchão bem firmezinho, selado pelo Inmetro, uma prestação, assim, super bacana, preço justo, 12 vezes de R$ 185,90. Peraí, 12 de R$ 185,90? Aquele baita colchãozão lá, nossa, cabe até o Diegão lá. Mostra o Diegão pra nós lá, mostra lá. O Diegão cabe lá, olha lá. Abre o braço aí, Diegão. Olha lá, o Diegão cabe, ó. Tá vendo? O Diegão cabe lá, Marcia? Cabe, cabe. Cabe e sobra. Dá até pra arrumar uma namorada pra ele. Dá, tá vendo? Tá vendo? Mas conta pra nós, 12 de R$ 185,90. E aonde nós temos lojas da Dr. Colchões, a loja azul clarinha, aquele azul gostoso, aonde temos lojas da Doctors, o nome já diz, é de doutor, né? Exatamente, exatamente. Nós temos uma loja aqui no centro de Rio Preto, na avenida Danilo Galeazzi, na avenida Mirassolândia, na avenida Potirendaba e em Mirassol, na cidade de Mirassol. Então tá fácil comprar a Doctors, né? Obrigado. Quinta-feira você entra no ar de novo com mais promoções da Doctors. Obrigado pela Doctors, viu? Gente, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a nossa audiência, cada dia cresce mais. Um grande abraço para a Satuba. Mira, um beijão pra você, tá? Um beijão pra toda a equipe do SBT e você. Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigada, Jean. Um beijo grande pra você também. Sempre um caso especial, você que me manda aí o WhatsApp perguntando como é que eu faço pra falar com o Jean, você faz o seguinte, ó, toda terça-feira você vai lá na praça, por volta do meio-dia, meio-dime, e aí você dá o seu nome, fala do seu caso, aí você vai entrar, né, numa filhinha, claro, né? Porque é muita gente. Mas o Jean, sempre muito atencioso com todo mundo, vai atender você. Combinado? Aproveita, tá, gente? Porque não é sempre que a gente tem um nosso advogado a nosso favor assim, né? À disposição. Então, corre lá toda terça-feira, tá bom? E eu vou me despedir da minha amiga aqui, a Fernanda. Obrigada, querida, por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço. Posso pôr os cílios, então, mas deixe que seja num lugar bacana. Isso, exatamente. A gente tem que chegar lá e olhar todas as normas, bonitinho, saber se tem higiene, saber se a pessoa tá fazendo correto, porque, gente, a gente tem que cuidar do nosso corpo, principalmente dos olhos, que é muito uma região muito delicada, né? Obrigada por ter vindo, querida. Valeu. Agradeço. E amanhã, hein, será que a gente tem SBT e você? Será? Será que eu vou estar aqui? É, meio-dia e vinte, por aí. É claro que eu tô. Tô esperando você todo dia aqui. E olha os nossos destaques de amanhã. A gente vai falar sobre como escolher a atividade física ideal pra gente. Às vezes é difícil, né? A gente não gosta de ir na academia, não gosta de malhar, não gosta de correr, não gosta de andar. E aí? Como que a gente escolhe uma atividade física bacana, que a gente se sinta bem, que a gente alcance nossos objetivos e sem sofrimento, né, gente? Que a vida já é pesada demais pra gente sofrer fazendo exercícios também, né? Vamos falar sobre os suplementos, ó. Você que toma suplemento ou pensa em tomar um suplemento, a gente vai diferenciar um do outro, explicar direitinho pra que eles servem e também mostrar os alimentos que a gente pode substituir os suplementos, porque às vezes nem todo mês a gente tem uma graninha pra comprar, né? Então o que a gente faz? Substituir por alguns alimentos. Vamos falar com quem entende do assunto. Agora, eu entendo desse próximo assunto aqui, ó. Tcharam! Pipoca. Tem coisa mais gostosa que comer uma pipoquinha feita na hora, quentinha? Quem ama pipoca em casa? Você sabe quanto que a gente pode consumir de pipoca? Será que pipoca engorda mesmo? Ou será que pipoca faz bem, né, pra nossa saúde? Além disso, tem uma receita bem gostosa de pipocas diferentes pra você, tá? Então, você sabe, né? Te espero aqui, meio de 15, meio de 20, eu tô chegando e ao vivo sempre. Obrigada pela companhia de hoje. Fiquem com Deus, curtam a sua tarde. Um beijo em todo mundo aí da sua família. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho